E aí, turista! Vamos estudar o painel de saídas de voo, o Departures Board. Com esse painel, você confere o número do seu voo, o horário de saída do seu voo, o portão que você deve embarcar e a situação atual do seu voo. Ele está no horário? Ele vai ser pontual? Ele está atrasado? Ele foi cancelado? Enfim, nós vamos entender o que significa cada frase, tá bom? Então, vamos começar. Cada painel difere um do outro, a sequência não é a mesma, mas os desenhos são, tá? Nós temos o Time. Time significa o horário do seu voo, o horário que ele está agendado para partir, para decolar. Então, se você ver Time, significa exatamente isso, o horário que o seu voo vai decolar. Então, se o seu voo está programado para as 9 horas da manhã, provavelmente, se o seu voo não estiver atrasado, ele vai estar marcando lá, 9 horas, tá? At 9 o'clock. At 9 o'clock. Tá bom? E aí, vai aparecer vários horários referente a cada voo que está agendado, programado, tá? Se você ver To, simplesmente essa palavra To, significa para onde o voo vai, o destino desse voo, tá bom? Então, as cidades são várias. Pode ser New York, Paris, tá? Existe uma infinidade de cidades aí, onde esse avião pode estar se dirigindo. Então, o To significa o local de destino. E depois nós temos o Flight Number. Flight Number. Que significa o número do seu voo. Então, se o seu voo for DZ 140, vai estar marcado lá. DZ 140. DZ 140. Se você ver Gate. Gate significa o portão que você deve se dirigir para poder embarcar. Então, se o seu portão for A1, vai estar marcado lá. A1. E 13. E 13. E assim por diante. Aí nós temos Remarks ou Status. Que significa a condição atual do seu voo. Em que situação o seu voo se encontra neste exato momento. Então, nós vamos aprender uma lista de frases, tá? O que cada um significa para você saber exatamente qual é a situação do seu voo. Bom, o primeiro status que nós podemos aprender aqui é... On time. On time. É o status que todo turista espera ver no seu painel de voos. On time. Isso significa que o seu voo vai sair no horário programado. Ou seja, será pontual. Tá? O outro status é... Delayed. Delayed. É uma má notícia, mas não tão má. Porque o seu voo não está cancelado, mas atrasado. E o motivo pode variar de um voo para outro. Pode ser por umas condições climáticas, pelo tráfego aéreo ou por algum problema técnico, tá? Então, delayed significa atrasado. O motivo pode variar. Além do status, delayed, também eles podem anunciar delayed to. Atrasado para tal horário. Por exemplo, o seu voo era às nove. Só que ele está atrasado para sair às nove e quinze. Então, é exatamente que o quadro, o painel vai anunciar. Delayed to 9.15. Ele está atrasado em quinze minutos, certo? Delayed to 9.15. Isso significa que ele vai sair quinze minutos depois do horário programado. Às vezes, o pessoal da companhia também anuncia o atraso do voo. Enquanto você está esperando lá na cadeira para embarcar, surge a notícia que o seu voo vai atrasar alguns minutos. Então, a moça pode, ou o moço, o atendente da companhia, pode anunciar no microfone. The flight number NZ-234 has been delayed. Your new departure time is at 9.15. O outro status é now boarding. Now boarding, significa embarque imediato, tá? Você deve estar com certeza no portão para embarcar. Outro status, cancelled. Cancelled. Sinto muito me informar, mas seu voo foi cancelado. Também nós temos o flight closing, flight closing, ou flight closed. Flight closed, que significa voo encerrado. Se você não estava no portão para embarcar no horário que estava programado, você perdeu sua chance de embarcar. Flight closed, ou flight closing. Além de gate, nós temos também go to gate, e a identificação desse portão, e at gate, e a identificação do portão, que significa dirija-se ao portão tal, tá? Go to gate E5, vai para o portão E5. Go to gate E5, ou at gate E5. Que significa que no portão E5, é o lugar onde você vai embarcar, tá? No status também aparece first call. First call, que significa a primeira chamada para embarcar. E além do first call, eles têm o last call. Last call, que significa a última chamada. Você tem só alguns minutinhos para embarcar, tá? Então, corra. Se o status do seu voo aparece como reschedule, reschedule, significa que você vai ter que remarcar esse voo para um novo horário, ou talvez um novo dia. Um outro status que significa que o seu voo está, será pontual, é scheduled, scheduled, ou estimated, estimated. Você também pode se deparar com o status unknown. Unknown, que significa um status inseto. A companhia aérea ainda não sabe a posição desse voo. Ela não tem atualizado o aeroporto com nenhuma informação para ela divulgar aos passageiros. Então, calma que em breve você terá uma atualização aí nesse status, tá? Unknown, significa nenhuma informação ou posição desse voo. Outro status para mencionar a situação do seu voo, que está desconhecido, desatualizado, é o not operational. Lembra do unknown? Nós também temos o not operational. Not operational significa que a companhia está devendo uma informação atualizada ao passageiro. E o status diverted? Diverted. O voo mudou de destino, ele pousou num aeroporto que não estava programado. Se o status for check-in, open, check-in, open, significa que os atendentes do check-in estão recebendo os passageiros para emitir a sua passagem. E aí, por último, nós temos dois status que significam a mesma coisa. O primeiro é departed, que significa o avião partiu. E o outro é taking off, que significa decolando. É isso aí, turista. Agora, quando você for averiguar a situação do seu voo, que situação ela se encontra, você vai conseguir saber o significado de cada uma delas. Bom treino, a gente se vê. Bye, bye. Bom treino, vamos lá.